Rui Almeida Eu só queria falar contigo sem gritos e discussões O que é que eu faço, tio? Eu nem estou a tirar a tua volta, bafada O que é que eu te mando a meter-se da minha vida para que fizesse tudo? Ai, já me adem-me para a rua, diz que eu chamo a polícia Há vinte e tal anos que não faziam isso Tchau